O tempo chuvoso e as altas temperaturas formam o ambiente perfeito para a multiplicação de um velho conhecido, o mosquito Aedes aegypti. Para conscientizar a população sobre os cuidados necessários no combate ao transmissor de doenças como a dengue, por exemplo, a Prefeitura de Sumaré realizou uma série de ações esta semana com uma visita de casa em casa na cidade. Não precisou nem andar muito. Logo na primeira casa que os agentes de saúde entraram, lá estavam as larvas do Aedes aegypti, tomando conta da água do tambor. E a água parada é um risco à saúde dos moradores e um prato cheio para o mosquito. A dona Lúcia afirmou que não sabia do problema e agora já aprendeu a lição. Colocar um pano ali para a água da chuva cair e deixar tampado que aí, aí jogar um pouco de água sanitária, então a sal para poder tirar oxigênio da água. E é exatamente aí que mora o problema. As larvas do Aedes aegypti existentes na cidade, preconizado pelo Ministério da Saúde, é até 1%. Em Sumaré, no Matão e aqui na área cura, esse índice já está em 3,5%. Estado de atenção com alto risco de epidemia. São os recipientes que você encontra com larva e elas são analisadas. E aí tem os Aedes que você consegue detectar. Então é onde tem esse 3,5% é um índice elevado já, que aí já dá o alerta. O trabalho de combate ao mosquito, que transmite doenças como dengue, zika e chikungunya, começou na segunda-feira, com a visita casa a casa para verificar possíveis criadouros. A iniciativa se deu principalmente por causa do período chuvoso e quente, propício para a proliferação do mosquito. Só em Sumaré, neste ano, até agora, 33 casos de dengue foram contabilizados. Em Piracicaba, 10. Na cidade de Jundiaí, 5. E em Sorocaba, 30. Já em Campinas, são 269. Para reduzir esses números, é preciso seguir o exemplo da dona Agivanete. As agentes até procuraram, mas na casa dela, nada de água parada. Tem que tomar cuidado, né? Isso, tem que tomar cuidado, porque senão, né, eu já tive a dengue, eu sei como que é. É horrível. E é isso aí. Para combater a proliferação do mosquito, além das ações do setor público, é primordial a ajuda da população. O que a gente está preconizando, né? 15 minutinhos do sábado, gente. 15 minutos, você vai lá, limpa o seu quintal, elimina os criadouros. Isso já vai fazer uma diferença absurda na densidade larvária que a gente faz de 4 vezes ao ano.